Sempre que o sol se põe o caos domina minha mente Feslizando o olhar no meu Corpo chamando, eu previ e aconteceu Aproveitando tudo que a gente não viveu O amanhã já tá perto demais Quero muito mais Tirou minha paz, minha lucidez Tudo me faz, só me faz querer outra vez Vai pedir pra repetir o que a gente fez E a gente vai, sempre vai Deixar meu replay Perdi, todo pudor me escapou De repente O teu beijo dançou no meu E é bom o gosto, quem não quer provar perdeu E eu tô ganhando tudo que a gente não viveu O amanhã já tá perto demais Quero muito mais Tirou minha paz, minha lucidez Tudo me faz, só me faz querer outra vez Vai pedir pra repetir o que a gente fez E a gente vai, sempre vai Deixar meu replay Deixar meu replay Tchau 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 Tchau